Ah, em Aiorie É o Guilherme, cara aí, eu não via me pedindo É, grave nessa porra, ninguém vai ficar parado É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado Bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra bunda, pra bunda, pra bunda, pra bunda Bunda pra baixo, bunda pra bunda, pra bunda, pra bunda, pra baixo Quero ver qual popo alto, quero ver qual popo alto Bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Puta pra puta Quero ver as mina louca e os parceiros bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada, ritmada tipo rei Quero ver as mina louca e os parceiros bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada, ritmada tipo rei É o que em que ta mandando essa porra É Rave nessa porra, ninguém vai ficar parado É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado Bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra cima, bunda pra cima Bunda pra baixo Quero ver qual ponto alto Bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra cima, bunda pra cima Quero ver as mina louca e os parceiros bem crazy Quero ver as mina louca e os parceiros bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Quero ver as mina louca e os parceiros bem crazy Quero ver as mina louca e os parceiros bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada en, ritmada em, ritmada tipo rei Obrigado.